Olha onde eu fui parar galera I wanna be the guy guy Tô meio assim já, vamos nessa porra logo Eu não sei quais são os botões Tá, ok E agora? Ah mano Mano, como é que não tá rodando mano? Mano do seu cu véi Ah Bom galera, jumento como eu sou Eu baixei a versão errada Do I wanna be the guy guy Já é difícil por natureza Ainda mais essa porra bem difícil Vamos ver se esse aqui vai rodar Tá vendo? Ah, tá Agora podemos ir, calma, calma Calma amor Eu já sei que tem um peixe aqui Ué Pô, filho da puta hein Ah, ah Tá Tem um de uma desgrama que sai ali Um fogo E tem o O filho da puta do Ah, passei Ai, ai Ai, ai, ai Ui Tá, como é que faz? Fire Isso, garoto Passei Vamos lá Meu, meu, meu Que bosta Tá, e aí? Pra onde? Valeu Vai, vai agora, agora, agora Agora, agora, agora Vamos, 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 vamos Oba Beleza Passei Tá Show Show Ali tem um checkpoint Como é que pula Tá Ok, passei Passei Tá, aqui o negócio vai cair em cima de mim Vai, vai e volta Isso Show Press up Ok Pelo menos salvei Tá, vamos subir Não era aqui que eu queria ir, mano Não sabia que ia cair esse negócio em cima de mim Eu esqueci Vai, 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 vai De novo Não, de novo Quinta vez Nessa porra Beleza Tá Passei Dessa parte Tá Vai, 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 vai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Me deixa em paz Eu tenho pistola também, né Eu posso atirar nele E morreu Morre, 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 morre Ei, galera Morreu Tem alguma coisa aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá De novo Mais uma vez Vamos lá Tentar Que ele Ele saia Antes Beleza Beleza Esse cara É muito chato Tá Esperar ele Dar rajada Subo E toma 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 Chumba 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 Tá Aqui eu vou dar Um Tá Não deu certo Por que não Não Ah Eu sei o que aconteceu Não Não sei o que aconteceu Na verdade Sobe Sobe Mano Pai Agora vai Vou chorar Mano É bicha Não foi Vai Não Um Dois C Não Eu só quero chegar O outro checkpoint Peixe obeso Do caralho O que eu fiz Para merecer isso Alguém me explica O que eu fiz Para merecer isso Não Não Por que Por que É agora É agora É agora Ah Desceu Mano O bagulho Desceu Um Dois Tum 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 Ah 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 E agora Ai Meu Deus E agora Volta Ush E agora Mano Como é que eu vou Ah Ah Véi Ah Mesma bosta Desgraçados E agora E agora Mano De novo Não Ah Tira 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 Não 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 Obrigado De Jesus Obrigado Jesus Galera Fica por aqui Esse primeiro episódio De The One A Binegai Gaiden Espero que você tenha gostado Espero que você tenha rido Espero que tenha Sei lá Não sei Tô de cabeça Tô aqui com um câimbra nos dedos Não aguento mais Boca seca ainda Galera Então Deixa aquele like Pra fortificar aqui embaixo Deixa aquele like Deixa aquele like Que eu tô aqui há muito tempo Gravando isso E comente aqui embaixo Se você quer que continue essa série Ok Isso tudo pessoal E To Wo Se Na Né